O Câmara Entrevista Especial Eleições 2025 dá sequência a essa conversa inicial com os 21 parlamentares eleitos para os próximos quatro anos. Dessa maneira, nós estamos tendo uma conversa inicial com aqueles que estarão aqui no Parlamento Santa Mariense a partir de 1º de janeiro de 2025. E desta vez, nós recebemos aqui no estúdio o vereador eleito pelo Partido Novo, Luiz Roberto Meneghetti, que fez 2.028 votos, inclusive marcando a estreia da sigla aqui no Parlamento Santa Mariense. Mais uma vez, obrigado pela presença do senhor aqui. E já neste momento inicial, lhe pergunto a que o senhor deve essa votação de 2.028 votos que traz, na sua primeira vez, aqui a Câmara de Santa Maria já emplacando o mandato e também demarcando o espaço do novo ao Parlamento. Perfeito. Tudo bem, Marcelo? É um prazer estar aqui na TV Câmara. É mais uma oportunidade da gente se apresentar, se apresentar para a comunidade e perguntar sobre a votação. Então, assim, a minha campanha, ela tem, eu vejo dois ou três fatores preponderantes. Tem uma questão geográfica, né? Eu sou de Camubi, fui criado em Camubi e a família toda, a gente tem uma presença forte, profissional e comunitária mesmo no bairro. Então, a gente já tem 40 anos que a gente mora na região. Então, tem essa parcela muito significativa. E a parte da atuação na construção civil. Eu sou engenheiro civil, retornei para Santa Maria em 2016 e trabalho na construção civil desde então. E toda a legislação municipal, melhor, toda a legislação da construção civil é municipal. Então, por isso, eu vinha já participando, atuando, vinha no sindicato da construção civil, participava aqui das reuniões na própria Câmara, né? Sobre o plano diretor, secretário do meio ambiente, licenciamento ambiental. Então, essa atuação no setor, eu diria que seria essa segunda parcela, de pegar o setor da construção civil e a parte de profissionais liberais. Eu digo, e durante a campanha eu trabalhei muito nessa linha de me vender como um candidato para defender as questões técnicas da cidade, as questões mais complexas da cidade. Então, seriam esses três fatores, vamos dizer assim, que eu justificaria os meus 2028 votos. Além, é claro, da questão do Partido Novo, de ser uma novidade, a primeira eleição do Partido Novo na cidade. Então, tem esse fator também. Vereador, o senhor comentava até antes mesmo de iniciarmos a entrevista, o senhor é ligado à construção civil, que é considerada, digamos, a maior indústria do município. O senhor também colou no sentido de fazer com que o seu nome pudesse ser uma representação aqui na Casa Legislativa deste setor, o que o senhor fará a partir de 2025. O que o senhor elenca como sendo os gargalos, enfim, as questões que o senhor vai buscar da enfrentamento para também dar celeridade às demandas do setor? Perfeito. Refere-se à construção civil e à representatividade. Então, a gente sempre dizia que se a Câmara de Vereadores é a representação de parcelas da população, parcela dos setores econômicos, era justo, vamos dizer assim, de que a construção civil, como principal indústria da cidade, tivesse seu representante e fico feliz de ter sido trabalhado, de ter trabalhado e ter sido reconhecido como esse potencial representante na Câmara de Vereadores. Das pautas, o que o setor tem percebido? Houveram avanços, digitalização da Secretaria de Licenciamento, são avanços inegáveis que trouxeram muita celeridade para o processo, mas eu gosto de dizer que sempre tem espaço para melhorar. Então, a gente sempre vem atuando com questões de trâmites de BIT, de CAR de habitação, tem questões das APPs urbanas, que é um ponto que precisa descer, vamos dizer assim, para o nível municipal e equacional uma questão. Santa Maria é recortada por diversos córregos, canais, sangas, dentro da área urbana, que precisa ter um tratamento legal para dar segurança para os proprietários desses terrenos e a gente conseguir resolver alguns pontos que ainda hoje permanecem abertos na cidade. E, principalmente, a questão do plano diretor. A gente tem um plano diretor que já está concluindo, ele foi modelado em 2005, está fechando 20 anos e depois vieram diversas correções, mas correções sempre pontuais. Então, você vai meio que fazendo uma colcha de retalhos de uma legislação que já tem 20 anos. Então, uma pauta que eu sempre defendi durante a campanha e no setor também, é a questão de fazer uma revisão mais ampla, assim, da gente mudar a forma da cidade ver a legislação da construção civil, a lei de uso e ocupação, o código de obras e como a cidade espera tratar a construção civil daqui para frente, vamos dizer assim. Então, acho que esse seria o ponto principal para a minha parte. O senhor é engenheiro civil formado pela URGS e também teve passagem pela Petrobras. Isso. Em que período se deu isso e qual foi a sua atuação? Perfeito. Eu sou formado pela URGS, eu me formei em 2010, em Porto Alegre, e comecei na Petrobras em 2011. 2011, não, final de 2010, no mesmo ano. Me formei, fui para a Petrobras, trabalhei no Rio de Janeiro, no Polo Petroquímico, lá era o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperje, em Itaboraí. Fiquei seis anos na Petrobras e, inicialmente, trabalhei com a parte de gestão de obras de infraestrutura dentro do complexo, lá eram 4 mil hectares, a área do complexo 4 mil hectares, a área terra plenada eram 2 mil hectares e a gente fazia análise toda de anel viário, arruamento interno, drenagem, pavimentação interna, em resumo, a parte civil da obra petroquímica. E, no final, mais do meio para o fim da minha carreira lá, eu assumi a parte de reflorestamento, tinha um grande projeto de reflorestamento como uma contrapartida ambiental e, aí, nesse caminho, vamos dizer assim, além da parte técnica de ter que aprender essa nova área, tive a oportunidade de ter muito relacionamento com o governo do Estado, secretarias do Estado e dos municípios do entorno, nessa articulação para dar atendimento às contrapartidas previstas no licenciamento da obra. Então, em 2016, a Petrobras já passava ali pelos efeitos da Lava Jato, na época, em 2014, e a gente tinha a empresa aqui em Santa Maria, então eu já tinha uma ideia de retorno à Santa Maria, eu tinha uma ideia de trabalhar na construtora aqui com o meu pai, na empresa familiar, e aí comecei a preparar esse caminho de volta para Santa Maria, já fazem oito anos que eu estou aqui. Vereador, o senhor falava sobre o plano diretor, até mesmo por ser da construção civil, o senhor comenta que agora, 2025, serão 20 anos já do plano, várias questões pontuais foram enfrentadas, mas dá para se dizer que o seu mandato, certamente, vai ter como um dos pilares, uma atualização e também avanços nessa área. Sim e não, Marcelo, assim, o que eu... é a minha preocupação, né? Por óbvio, me elegi com essa bandeira, tenho trabalhado e estudado na questão do plano diretor, porque eu vejo o plano diretor de uma cidade, ele atuando não só para a construção civil, a gente pode desdobrar ele em questões de segurança, questão de regulação fundiária, a expansão urbana, as áreas de periferia, né? Como é que tu garante habitação para essas pessoas e o plano diretor, ele conversa com todos esses setores de diferentes formas. Então, assim, é muito relevante. Eu diria, sem sombra de dúvidas, eu poderia afirmar que é uma das legislações mais importantes do município. Então, não vou deixar de trabalhar. Mas a pauta que eu gostaria e que eu tenho buscado, assim, como referência do meu mandato, é a questão de desenvolvimento econômico. Então, aí a gente vai pegar, claro que pega a construção civil, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um distrito industrial que precisa ter atuação, a gente precisa dar emprego, renda, e aí começa a trabalhar a questão de educação, a gente entra com a questão que nem a gente trabalhou na campanha e acho que todos os candidatos a prefeito e o Rodrigo também, e vai ser algo que tem que evoluir a questão das creches para garantir condição de trabalho para pais e mães. Então, tem a questão da saúde. Então, assim, vai se desdobrando, inevitavelmente o mandato acaba se desdobrando em vários setores, em vários assuntos, vamos dizer assim, mas a pauta principal que eu gostaria de trabalhar é a questão do desenvolvimento da cidade. Santa Maria precisa retornar a ter um protagonismo regional. A gente tem visto cidades como Erechim, tem visto cidades como Passo Fundo assumindo o protagonismo em áreas que poderiam ser de Santa Maria, que Santa Maria tenha a questão geográfica aqui no centro do Estado para assumir essa posição e eu, na Câmara, pretendo auxiliar, colaborar para que a gente consiga, em um curto, médio prazo, Santa Maria assumir essa posição que deveria ser sua. Vereador, dentro da Casa Legislativa, o que se pode esperar do novo frente a eventuais composições? Temos já um esboço bem formatado do que tende a ser as bancadas que foram eleitas para 2025, 2028. O senhor é o representante, faz a estreia do novo e a sua estreia também aqui na Casa. O que se pode esperar do novo e do seu mandato também quanto ao próximo governo que se inicia em 2025? Perfeito. Bem, no segundo turno agora o novo não se omitiu de tomar posição, então a gente foi muito claro na posição que a gente assumiu perante o segundo turno em apoio à candidatura do Rodrigo X para a prefeitura. Bem, virada a página da eleição, a gente começa a trabalhar a questão de governo, a questão de projetos de governo e o novo vai seguir a sua linha propositiva, construtiva de buscar soluções para o município. E não vou me furtar adentro as proposições do governo, as ideias que virem do executivo, a gente de uma forma construtiva buscar o melhor para a cidade. Então assim não vai ser em resumo. Eu vou trabalhar de forma que a gente receba os projetos, que faça uma análise desses projetos que vierem para a Câmara e a gente da melhor forma possível construir para melhorá-los, para torná-los mais efetivos e trazer as melhorias para a cidade. Acho que essa vai ser a minha linha na grande maioria dos casos. Vereador, o novo tem uma prática dentro dos seus quadros internos, fazer processos seletivos, buscar nomes qualificados. O senhor certamente que logo mais já deve estar também tendo em vista a composição do seu mandato, do seu gabinete. E mais adiante também logo mais teremos a questão das próprias emendas impositivas, onde os parlamentares têm a possibilidade da destinação de recurso. Essas questões todas o senhor também deve colocá-las em prática, deve observar esses processos. Sim, algumas questões a gente está estudando e avaliando, Marcelo, tanto a questão de processo seletivo para a composição do gabinete. O gabinete são cargos de confiança, como ele mesmo se diz no nome, mas o novo tem por prerrogativa fazer um processo e eu estou estudando, buscando a melhor forma de preencher algumas dessas cadeiras via processo seletivo, recebendo currículos, avaliando e trazendo uma forma diferente. Não serão todas as vagas do gabinete, algumas eu já tenho estudado alguns nomes próximos, vamos dizer assim, mas teriam situações que sim. É uma orientação, é uma recomendação do partido e eu pretendo segui-la. Sobre a questão de emendas impositivas, também é outra coisa, a gente vai se ambientando com essas novas demandas, vamos dizer assim, da função e como prática o novo tem trabalhado com editais de emendas. Eu não tenho ainda uma posição clara e definitiva sobre esse processo, mas é uma prática que me agrada muito, dentro de ter um edital aberto, as pessoas apresentam os projetos e a gente faz uma seleção para a destinação desses recursos. É algo ainda que vou aprofundar, estudar e trazer uma posição definitiva em breve. Vereador, 2024 foi certamente um ano emblemático para o partido. Primeira candidatura à Prefeitura de Santa Maria, primeiro vereador eleito, primeira bancada aqui feita na Câmara Legislativa, se colocou o partido novo não só no radar, mas efetivou base agora aqui na política santamariense. Sim, o novo ele teve uma posição, assim, em 2020, a gente não teve candidatura aqui em Santa Maria e foi bastante frustrante, assim, para quem estava envolvido já com o partido há mais tempo, né? E em 2024 foi um processo de amadurecimento do partido para a gente conseguir interiorizar, vamos dizer assim. E o resultado foi muito expressivo, foi um crescimento significativo, tanto de prefeituras, foram 19 prefeituras país afora e foram 270, 280 vereadores eleitos no país, inclusive Santa Maria. Então, assim, é um passo, são oito vereadores no Estado, então, assim, é um passo muito grande para o partido, é uma vitória nessas eleições de 2024 e de um processo de expansão e a gente quer mostrar resultado agora para dar continuidade a esse processo, né? Então, a gente tem uma base de filiados, a gente precisa dar sustentação para um mandato na cidade e poder mostrar a forma que o novo tem de transparência, de entrega de resultado para a comunidade de uma forma, não vou cair, assim, de uma forma diferente de fazer, mas com as suas particularidades, o novo tem trazido uma visão diferente para a política e eu espero poder trazer aqui para Santa Maria também e trazer resultados com isso. Vereador, a gente chega ao fim da nossa entrevista, mas antes peço que o senhor também não só deixe um recado aos seus 2028 eleitores, mas à sociedade de Santa Maria, isso que ela pode esperar o senhor a partir daquele de 2025 até 31 de dezembro de 2028, é a primeira legislatura do senhor, primeira cadeira do Partido Novo, o que pode esperar do senhor a partir de 1º de janeiro de 2025? Então, tá bem. Bem, quero aproveitar, novamente, agradecer a todos os eleitores que apostaram na minha candidatura, apostaram nas candidaturas do Partido Novo, né? Então, assim, a conquista da cadeira é uma conquista de todos que acreditaram nas ideias do Partido Novo para a cidade, tá? A minha candidatura foi pautada em trazer, em trazer à tona, vamos dizer assim, as questões técnicas, as questões complexas do município, tá? Que a gente precisa, como casa legislativa, trazer a discussão e buscar soluções que entreguem resultado mais efetivo para a sociedade como um todo. Então, eu gosto muito da política municipal, porque a política municipal é uma política que traz o resultado para a população no seu dia a dia. A gente vai falar de infraestrutura urbana, vamos falar de saneamento básico, vamos falar de educação, saúde, e são todas as questões que a gente sabe que a cidade tem muitas carências e que eu pretendo, a partir de 2025, pautar o meu trabalho e trazer essas melhorias para a população, para toda a comunidade de Santa Maria, e o gabinete vai estar de portas abertas para a gente, da melhor forma possível, entregar esse resultado. Essa foi a entrevista com o vereador estreante para a próxima legislatura, Luiz Roberto Meneghete do Partido Novo, com seus 2028 votos, estreando aqui na Casa Legislativa, e também fazendo com que o Novo tenha a sua primeira cadeira a partir de 1º de janeiro de 2025. Muito obrigado, vereador, boa sorte, bom mandato ao senhor. Muito bem, muito obrigado. 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 Obrigado.